Doutor Paulo Branco, um tema que tem muito mais, ele é muito controverso, mas dá uma dúvida do que certeza que funciona. Suplementos alimentares. Uma célula precisa de 32 nutrientes para que ela esteja viva. Essa é a nutrição ideal, 32 nutrientes. Não há alimentação no mundo que satisfaça, que dêem à célula os 32 nutrientes. Considerando a nutrição como macronutrição, aquilo que você vê, proteína, carne, gordura, ômega 3, salmão, tilápia, proteína e a micronutrição, que são os minerais, verduras, ilegal e frutas, zinco, magnésio, cálcio que você não vê. Então, 32 nutrientes para mastigar, 42 vezes, para degradar, não existe nutrição ideal. Então, por isso que surgiu o suplemento alimentar. Uma pessoa normal, uma pessoa não atleta, essa necessidade vai ser maior para reações químicas, tipo zinco, para fixação do cálcio dos ossos pela vitamina D3 e magnésio, enfim. Suplemento alimentar. Então, olha o atleta atual. Vem, olha só. Você é assim na tua casa? Daí para mais. Olha o que eu vou. Um dia que eu chego e falo, acho que está faltando alguma coisa. Eu vou lá, eu volto e pego tudo de novo. Exatamente. Assim, né? Cadê? E, Mônica, é assim? Nossa, é. É como o Arnaldo falou, daí para mais. E é realmente como ele falou. Nossa, esqueci de tal coisa. Subo lá e pego e coloco. Se você é casado com um atleta desse nível, a cozinha não é tua. É tua atleta. Três liquidificadores, punhões enormes. É, esquece a cozinha. Pega só uma banana lá e está tudo certo. Então, suplemento alimentar. Entendeu a necessidade de suplemento? 32 nutrientes. O suplemento tem vários benefícios propostos. Reduzir a lesão muscular, acelera a recuperação, aumenta a massa, excesso do outro corporal, queima, aumenta a performance ergogênica, promove o equilíbrio saudável dos hormônios. Mas, não há trabalho científico sério que comprove tudo isso. E a crítica maior é que um trabalho multicêntrico na Europa mostrou que se há 624 destinados a fisiculturistas, suplementos, eram explicados, exigiam 800 tipos de explicação de mecanismo de 624, e o cara não entende nada. Nada. Ele vai e toma. Eu também não fico ligado nisso, mas fora vai um pouco mais. É. Então, o resultado final acaba sendo a observação clínica. Quem funciona no final de tudo, você toma tanta coisa, 40 cápsulas, quem não sabe que funciona. Então, pergunta para vocês dois. No nível de imaginação que vocês estão, os suplementos interferem na performance durante os treinos e no resultado final alcançado? Mas, infinitamente. Eu não, assim, de descrito... Foi igual... O resultado clínico de cada indivíduo, acho que é mais importante do que o estudo em si. Eu acho que o resultado fala mais que qualquer estudo baseado em Harvard, seja qual for a universidade mundial. Se eu dou BCAA para ela, fez bem para ela, que continue usando. Claro. Porque uma coisa é o resultado do indivíduo. Eu sou assim, se eu treinar o dia todo e eu uso bastante coisa, no dia seguinte eu não tiver disposição, ou eu troco todo o suplemento ou eu xingo o meu médico. Um dos dois. O doutor não está resolvendo nada. Ah, mas isso aqui é não sei o quê. Não, doutor, não me importa com isso. Se foi feito um estudo não sei aonde. Eu quero aquilo que vai me trazer resultado. O senhor vai entender o que é. Você entende do meu corpo, entende do que eu preciso. É só você me receitar. Aí ele fala, vamos prescrever tudo de novo então. Aí ele me passa algo e no dia seguinte, a recuperação muscular maior, em que sentido? Se eu treino perna hoje e eu não tomo nada, no dia seguinte eu não consigo andar. Se eu tomo alguma coisa, eu já consigo sair do carro. Então é muito visível. É bem visível assim. Tem gente que treina e fala assim, nossa, eu não estou conseguindo sair da cama. Eu falo, o que você tomou lá? O que tomou o quê? Nada. Então você não vai ter uma recuperação. A recuperação se baseia no que você está fazendo. Lógico que está treinando bem, está mandando alimentação saudável, está tomando uma suplementação em dia. Está mandando, aliás, de acordo com aquilo que você treina. É óbvio que no dia seguinte você vai ter energia, disposição, vai acordar bem. Não é 100% lógico, mas assim, a melhora significativa, provavelmente. Você observa, Mônica, o resultado do suplemento? Você que você não toma, também não funciona nada? Exatamente. Eu ia falar, continuando com o que o Ornato falou, quando ele treina, ele toma, ele precisa. Eu também, eu sinto, eu sinto essa diferença, faz falta. E quando eu não treino, vai, um domingo ou sábado que eu não treino, eu sinto falta daquilo. Porque eu tomo o pré-treino, eu tomo o termogênico, eu tomo o pós-treino, durante o treino, à noite, quando eu vou dormir, a proteína específica para a recuperação muscular durante o sono. Se eu não treino, vai, eu penso assim, então, um outro dia eu não tomo, eu sinto falta. Se eu não tomo a whey que eu estou acostumada a tomar, à noite, na manhã seguinte eu estou com mais fome. E isso implica em outras coisas, em adicionar outros alimentos. Se eu tomo a caseína normal, legal, eu já não sinto toda aquela fome e eu continuo na minha dieta normal. Então, realmente, eu noto que faz falta. E faz um bem muito grande para a recuperação. Não há um consenso, né? Não há um consenso sobre o horário ideal para tomar ou consumir os suplementos. Antes ou após o exercício físico. Então, eu quero saber qual a orientação de vocês dão. Antes, durante e após o treino. Você tem uma rotina? Tem, eu tenho uma rotina. Acho que o guardaço também tem, né? E depende muito do foco que você quer. Mas, assim, o principal qual é? É você ter a condição legal antes do treino. Você ingerir o que for necessário. O indicado antes do treino. Durante o treino, eu tomo também. E pós-treino. São horários bem específicos. Independente do horário que você vai treinar. À tarde, normalmente, eu não uso suplementação. E à noite, sim. Antes de dormir, eu suplemento. Então, esses seriam os horários específicos. Para eu te fazer uma pergunta. Você toma carbo antes de malhar? Vai dizer, se esse tipo, se fazem dor, se eu correr, se você toma... Que situação você toma o carboidrato antes? Que treino você faz e você toma o carboidrato cedo? Então, aí é dividido. Um treino mais específico. Para a musculação muito pesada. Eu costumo comer a feia antes. Uma hora e meia, duas horas. Se eu como, me deixo muito próximo, dá uma queimação e o refluxo é imediato. Teve um dia que eu quase caí duro na academia. Aí eu falei, vou morrer. Eu achei que era o coração. Aí eu entrei desespero. Aí um amigo meu falou, você está sentindo o quê? Eu falei, é uma dor aqui, não sei o quê. Ele falou, você é azia. Isso aí é uma gastrite, não é? Meu filho falou, é refluxo. Você tem que cuidar disso. A alimentação está muito próxima do treino. Tem que ser um pouco antes, senão você vai ter isso sempre. E teve uma outra ocasião também que eu saí do mercado de fisiculturista, daquelas lojas de suplementos. Vários suplementos. Aí um amigo meu falou, você não serve para nada. Eu falei, tá, então explica isso aqui. Explica, por favor. Já que não serve para nada. Dá aqui uma explicação razoável para entender. Então, assim, é fundamental. O cargo também é uma energia que é primordial para o treino. Se você não come proteína, por exemplo, é errado. Não é que é errado, é que assim, o carbo que dá energia à proteína faz outra coisa. São funções diferentes. Então, carboidrato eu como e só que eu como o correto. Às vezes a batata doce, às vezes eu troco um pouco com a aveia. Então, é muito relativo. Deixa eu explicar um pouquinho o carboidrato que ele comentou, né? Se você me permite. Sim, claro. Eu não aguento também, mas o transporte através do amendoza na célula é ativo. O cérebro paga um pedágio para entrar na célula. Esse transporte ativo, quem paga é a glicose. Ele paga com a glicose. A proteína para entrar e formar uma massa magra, o músculo que à noite, na fase 4 do sono, porque você toma a muita proteína à noite para formar o hormônio, é verdade. O aminoácido é o tijolinho que forma a massa muscular. E na fase 4 do sono, que é a testosterona e o GH. Refazem todas as lesões durante o dia e te dão massa magra. O músculo atleta precisa dormir 6 a 8 horas. Mas o transporte é ativo. Se dá a glicose, a glicose é o pedágio para que o aminoácido entre na fibra e forme a massa muscular. Então, suplemento de proteína e aminoácidos. Vamos lá. O whey protein, soro de leite, BCA, aminoácidos essenciais e proteína em pó. Vocês usam isso aqui? Tudo. E mais um pouco? Cadê? Em pó. São duas cozinhas, viu? Aqui são duas cozinhas de supermercado. É em pó, em cápsula, líquido, mastigável, passar no corpo, em creme. Enfim, tudo isso aí. Aqueles buiôs também sendo em grande, isso. Tudo, tudo, tem que ter, até porque foi como o senhor disse, é muita coisa para o corpo. Você acorda quantas horas antes para preparar, para levar tudo? Eu levanto uma hora antes, preparo, ou às vezes eu deixo pronto já à noite. Na peça, você mesmo faz. É, eu mesmo faço. Você mesmo faz também. Também. Agora estou em off, então estou comendo bastante, coelho muito, estou comendo preparado. Não está o personal também fazer isso? Não, não. Vamos lá, você imagina a cozinha do personal. O personalito aí, por favor. O cara veio, pá, não tem que fazer isso também, tá, louco. E esse é o personal. Mas aí, a gente... Não, o estiletário, pessoal, que eu vou falar, sem falar, né, Arnaldo, da limpeza das garrafinhas. Nossa, chato, né? Porque se não limpar a garrafinha do whey, você não suporta o cheiro e você tem que ir bem no fundinho, porque você não vai ficando, né, vai acedando. No início, o whey vinha com carbo, por esse veículo que eu falei. Começou uma onda da secar, 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 né? No carb atualmente, né? Qual foi a evolução do whey em relação ao carboidrato? Realmente, em si, engordava, o carboidrato engordava, ganhava a pesa. Porque foi feito uma estuda pelo Inmetro, mostrando que de 15 empresas, 13 vinha com carboidrato a mais, pelo menos o dobro. É, ele vinha com o melhor peso. Mas agora tem whey e carbo de carbo zero, né, proteínas elevadas, doses mínimas, você não precisa tomar 3, 4 scoops desse tamanhão, que te dá aquele, né, aquele, como ele falou, aquele mal-estar de estômago cheio. Não, você toma uma medida, às vezes tem mesmo meia medida, o scoop que vem dentro do pote, sem nada. É zero, zero carbo, com pince baixíssimo também glicêmico e você pode tomar tranquilo. Essa foi a evolução que a gente notou. Eu vou dar uma dica fundamental para quem quer ter uma boa, um boom de um resultado. Atenção. Usando a sua alimentação. Esse fator de você encontrar carboidrato dentro da proteína é uma coisa que vem já assombrando as nossas cabeças de quem treina. Então o que eu faço? Eu escolho o menor possível, o menor produto que tenha a menor quantidade e só utilizo essa proteína pós-training. Porque você fez um baita de um exercício bom e tal e você está precisando realmente recuperar, né? Recuperar, inclusive, a energia. E na manhã, quando eu tomava a proteína, eu falei, bom, vou deixar de tomar a proteína na parte da manhã e vou substituir por ovos. Exatamente. Então eu faço 4, 5 claras de ovos e troco pela proteína. Assim eu encorro o risco de estar ingerindo carboidrato. Em excesso, né? Em excesso. É uma saída. Pegou a dica? Excelente, né? Os caras sabem tudo mesmo. Excesso de proteína gera excesso de nitrogênio. Excesso de nitrogênio pode lesar o teu rim, te dá insuficiência renal. Então faz os exames. Se você suplementa, vê a função renal, vê a função do fígado. Esses alimentos e suplementos são degradados no fígado. Então fazem ciclo hepático, ciclo intestinal, absorção intestinal. Então faz os exames. Exatamente. Porque muita proteína sobrecarrega o rim, o nitrogênio lesa o rim. Pode dar uma insuficiência renal irreversível. Diálise para o resto da vida. Tá bom? Encontra no meu canal de vídeos. Eu falo de nutrição. Muitos vídeos eu na feira falando de alimentação ideal. Alimentação bacana para você. Então meu canal de vídeos, Procturo Logístico do Dr. Paulo Branco. Dá uma passadinha no meu site. DrPauloBranco.com.br Esse dia é tempo no blog. Blogdasaudemédica.blogspot.com. Tá bom? Um abraço.